E o Supremo Tribunal Federal decidiu que as empresas são obrigadas a negociar com o Sindicato dos Trabalhadores antes de fazer uma demissão coletiva. O processo analisado pelo Pleno do Supremo é anterior à Reforma Trabalhista de 2017, que equipara a demissão coletiva à individual, dispensando negociação com sindicatos. O caso analisado envolve a demissão coletiva de cerca de 4 mil funcionários da Embraer em 2009. Naquela época, os sindicatos dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região e de Botucatu e a Federação dos Metalúrgicos de São Paulo ajuizaram uma ação na Justiça do Trabalho, pedindo a nulidade da dispensa coletiva. Alegaram que não houve negociação prévia com o sindicato da categoria. O julgamento do caso foi iniciado em maio do ano passado. Na sessão de hoje, o ministro Dias Toffoli trouxe seu voto acompanhando a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin e seguida por Luiz Barroso. Ele concluiu que a Constituição brasileira avisa o diálogo e a preservação de empregos, por isso a obrigatoriedade de se negociar no caso de dispensa em massa. Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski seguiram também a divergência. Alexandre de Moraes pediu a palavra e modificou seu voto, passando a acompanhar a divergência. E a ministra Rosa Weber completou a maioria. Ficaram vencidos o ministro Marco Aurélio, que proferiu voto antes de se aposentar, Nunes Marques e Gilmar Mendes.